Música Era por volta das 7 horas da manhã, os três homens tinham tentado assaltar populares que esperavam por transporte público no município de São Caetano, Agreste do estado. As vítimas da tentativa acionaram a viatura do BEP que passava pela rodovia. Foi aí que teve início a perseguição. Exatamente neste trecho da BR-232, quilômetro 140, o carro com os três assaltantes perdeu o controle e acabou colidindo com o Celta. Na sequência, colidiu também em uma motocicleta. Mais à frente está o carro, onde estavam os três assaltantes. Ali, houve mais um confronto com a equipe dos policiais do BEP. Os três assaltantes chegaram a ser socorridos pelos policiais para o Hospital Regional do Agreste. Foi dado voz de parada ao mesmo e o mesmo, quando visualizou que era um efetivo policial, disparou contra o efetivo. O efetivo respondeu à injusta agressão e os indivíduos empreenderam fuga. Mais adiante, cerca de oito quilômetros na frente, o veículo colidiu com um Celta e uma motocicleta, vindo a perder o controle e parar no acortamento. A nossa equipe chegou de imediato e houve um segundo confronto. Os mesmos dispararam contra o efetivo e o efetivo respondeu à injusta agressão. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o carro que estava com os assaltantes foi tomado de assalto na noite desta segunda-feira no município de Gravatá. No fim da manhã, a ocorrência foi encaminhada para a vigésima delegacia de homicídios. A delegada, Stefania Azevedo, está à frente das investigações. Nós obtivemos a informação lá no Hospital Regional do Agreste de que os três indivíduos que até agora são desconhecidos, eles não foram identificados, que eles já chegaram sem vida. São três jovens, acredito que no máximo 30 anos eles têm. Eles têm algumas tatuagens e que, assim, isso vai poder ajudar na identificação deles, mas por enquanto o que a gente tem é isso. Durante toda a manhã, quem tentou trafegar pela rodovia enfrentou um congestionamento quilométrico. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada, equipes da Polícia Civil e Científica também estiveram no local. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada, equipes da Polícia Civil e Científica também estiveram no local.